Oh, meu baile do Cachos, baby Ai caralho, chegou o final de semana, né? Você vai de live, amor? Eu vou de live Não sufoque o artista Não que eu vá, hoje é onde, tem live onde, tem live onde Não que eu vá, hoje é onde, tem live onde, tem live onde Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Tô na live com a Xuca Que coisa é muito do meu live Tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Tô na live com a Xuca Vai bater, vai, vai, vai Eu tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Eu tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Viola, viola, viola Se estou hoje na live ou amor? O G-Live, o amor, o G-Live, o amor Sextou, o G-Live, o amor, o G-Live, o amor, o G-Live, o amor Não sufoque o artista Amor não, pô, o amor fere, o amor maltrata, o amor machuca Ah, toda a live com a Xuca, toda a live com a Xuca Eu tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Não para, não para, não para, vai, 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 vai Eu tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Eu tô na live com a Xuca, tô na live com a Xuca Deixa no avião, deixa na viola Meio Jesus, Nascimento Produções, JP Produções Filho de atualizações, Italu CDs Matraca CDs, Machuca CDs E as atualizações, Kaiquezinho CDs É o baile do Cachos, baby Ó, não que eu vá, hoje é onde Tem live onde, tem live onde Não que eu vá, hoje é onde Tem live onde, tem live onde Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Tô na live com a chuca 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 Não para não, não para não, vai, vai, vai Tô na live com a chuca 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 Aqui ó Sextou o chuve, o amor O G-Live, o amor, o G-Live, o amor Sextou o G-Live, o amor, o G-Live, o amor Não sufoque o artista Amor não, pô O amor fere O amor maltrata O amor machuca Vai, 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 vai Eu tô na live com a chuca Acendi o caridão Eu tô na live com a chuca Eu tô na live com a chuca Eu tô na live com a chuca Vai, 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 vai Eu tô na live com a chuca Eu tô na live com a guinada do paridão, porra Eu tô na live com a chuca Eu tô na live com a chuca Eu tô na live com a chuca O cacho, baby